O SIPP é uma das instituições da sociedade civil que se apresenta com muita relevância e um dos aspectos é a pesquisa baseada em evidência. Eu vou dar um exemplo muito claro de como o SIPP tem estado a se posicionar trazendo evidências relevantes e importantes para a nossa sociedade, que é o exemplo do relatório que o SIPP fez, que o SIPP lançou sobre uma análise aos custos das dívidas ocultas. Quando nenhuma outra instituição trouxe, estava a trazer na altura um valor de quanto é que as dívidas ocultas pesavam no bolso do país, o SIPP trouxe um valor concreto, baseado em evidências, com a metodologia que foi pública, pronta para discussão, para ser discutida publicamente. Portanto, o SIPP trouxe este valor de quanto é que as dívidas ocultas estavam a pesar para os moçambicanos. Esse é só um dos exemplos de como o SIPP é relevante para a sociedade moçambicana, é relevante para os pesquisadores, não só da sociedade civil, mas de todas as outras esferas. Os resultados das pesquisas do SIPP têm estado a ser discutidos em várias esferas, em vários fóruns, quer sejam abertos ou fechados. E muitas vezes eu arrisco-me a dizer que o SIPP nem tem noção do quanto o seu material é usado para análises e pesquisas. Mas também o SIPP tem estado a fazer algo muito importante do meu ponto de vista, que é dar um boost na carreira dos jovens. Os jovens têm tido a oportunidade com o SIPP de ter uma carreira mais interventiva. Eu vou dar o exemplo do meu caso, eu estive no SIPP por cerca de 4 anos, que para mim pareceram mais de 10 anos, cerca de 15 anos, pela intensidade do trabalho, pela oportunidade de poder interagir com vários stakeholders do setor onde eu estava a atuar. E, portanto, eu vejo o SIPP a fazer isso com vários outros colaboradores, e acho isso fantástico e desejo que o SIPP, para além da pesquisa que vem apresentando, para além do trabalho que o SIPP vem trazendo, continue também a contribuir para que os jovens possam se posicionar da melhor forma no mercado.